Olá pessoal, esse é um recado rapidinho para quem está assistindo o canal. Se você estiver assistindo o canal pela primeira vez e gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho. E se você é um inscrito recorrente, que acompanha nossas matérias, para não perder nenhum vídeo, também ativa o sininho. E a gente se vê aqui na garagem. Saudações pessoal, como é que estão as coisas por aí? Hoje é mais um dia de história. Aqui, senta que lá vem a história. Quem tem mais de 30 anos vai lembrar da cultura que tinha esse programa que passava à tarde. Hoje eu vou falar sobre a Ruf, um dos nossos seguidores. Obrigado aí pelos comentários, por isso que eu acho importante. Sempre falo para vocês comentarem aí o que vocês querem ver nesse espaço. Não só agora, claro, na quarentena, que a gente não está fazendo gravação externa, mas também sugestões de matérias, ideias e pautas, que são sempre legais. Uma coisa interessante, vocês estão vendo aqui embaixo, já viram. Agora nós temos um site reformulado da garagem, com matérias diárias. Então tem artigos, tem vídeos, tem todos os artigos que eu escrevi para a revista, para o site. Estão todos ali no site. Então visitem o endereço que apareceu aí embaixo. E também nós temos o podcast, que foi outra criação dessa quarentena. O podcast é algo que já estava no papel, digamos assim, há um bom tempo. E finalmente com a quarentena acabei botando em prática. O que é legal é que a gente já tem vários episódios gravados, mais de 10 publicados. E eu já gravei mais de 20, na verdade. Uma coisa interessante do podcast é que ele está trazendo várias entrevistas, várias conversas. Então tem um podcast com uma notícia, uma novidade, algo do tipo. Uma entrevista com alguém do meio, algum executivo do ramo. E o outro de entrevista com o pessoal que a gente gosta de conversar sempre. Eu encontro em evento, alguns colegas de imprensa. Mas também o pessoal do Alto Vídeos, o Juliano Barata, que vai estar em breve no ar. E também outras pessoas. Teve o Bob Sharp, teve o Claudio Karsug, que é uma lenda do jornalismo automotivo, jornalismo esportivo, melhor dizendo. E também eu fiz algumas entrevistas, estou fazendo várias entrevistas, várias conversas, vários episódios do podcast com pilotos da antiga. Então eu falei do Bob Sharp. E também tem aí entrevista com Maurício Sala, que vai para o ar em breve. Ele falando sobre as impressões de pilotar mais de 350 km por hora na reta Mussene, sem chiquenes em Le Mans. Isso é a primeira vez que ele correu a bordo de um Porsche 962. Então não percam, que vai ser bem legal. E acompanhem o podcast semanalmente. Nesse momento, três episódios por semana. E nós faremos aí, depois que as matérias voltarem ao normal, provavelmente dois episódios por semana. Então acompanhem lá. Estamos no Spotify, Google Podcasts, no iTunes e também no site. Se você quiser acessar direto, dá para ouvir lá. É isso aí. Muito bem, vou falar de uma preparadora alemã que fez e faz muito sucesso para quem gosta de carro, para quem gosta de Porsche, como eu, e acompanha essa história fantástica que é a Ruf. A Ruf foi fundada em 1939. Por incrível que pareça, você imagina que uma customizadora é tão antiga. Mas na Europa existe essa tradição e muitas customizadoras são extremamente antigas. Foram fundadas há mais de 60, 70 anos. É engraçado como existia essa cultura de transformar, de modificar e de equipar o carro já naquela época. O Aloha Ruf começou, naquela época, fazendo modificações de carroceria. Isso é uma coisa que tinha até aqui no Brasil. Vocês lembram aquela matéria que eu fiz, que era um 356 modificado, né? E o pessoal fazia esse tipo de coisa aqui no Brasil também. Você imagina lá fora, né? Com outra mão de obra, outro material, mais acesso até as coisas. O Aloha Ruf começou modificando carroceria, fazendo alguns projetos especiais. E o seu filho, já de uma segunda geração, aí da família Ruf, é o Aloha Ruf Jr., que tinha uma predileção especial pelos Porsches. E aí que ele começou essa história fantástica, que a gente gosta e agradece, claro, por ele ter dado o pontapé inicial e começado a desenvolver especificamente veículos da marca Porsche. Então, ele começou lá em 75, com o Porsche 930, 3,3 litros, aumentou a cilindrada. Em 78, ele fez o SCR também. Então, ele pegava os portos de fábrica, aumentava a cilindrada, fazia modificações de suspensão no escape, melhorava a dirigibilidade, logicamente, dentro do que dá para melhorar no Porsche, né? Que é um carro já extremamente bem construído. E foi evoluindo, né? Uma coisa interessante, que vale a pena ressaltar, é que nos anos 80, ele deu origem a um carro lendário, que inclusive está no Gran Turismo. Que é o Ruf CTR, o chamado Yellow Bird. Esse carro chegou ao mercado de 87, ele foi baseado também no Porsche Turbo, né? E os números dele são fantásticos. 463 cavalos, 3,4 litros, é um Biturbo. Lembrando que a Porsche só botou Biturbo nos seus carros, no 993, ou seja, a Ruf inovou nesse ponto também. E tinha 56 kgfm de torque. Ele era 200 kg mais leve do que o Porsche Turbo convencional, porque eles utilizavam alumínio na carroceria, capô, portas, né? Ele acabava economizando um peso importante nesse sentido. A velocidade máxima do Yellow Bird era de 339 km por hora. Essa fixação dos alemães por velocidade é interessante, porque eles têm lugar lá para acelerar, né? Você pode sair com o seu carro, ir em uma autoban e pegar um espaço tranquilo e dar umas esticadas. Então, dentro da lei, o que é ótimo, o que é a melhor coisa, sem dúvida nenhuma. Então, a Ruf, o Yellow Bird, ele é um carro lendário nesse sentido. Inclusive, tem um vídeo, o pessoal fala dos vídeos que eu comento aqui, às vezes não aparece, às vezes o YouTube tem umas falhas nisso. Eu vou colocar na descrição do vídeo, então, clica aí esse vídeo do Yellow Bird andando em Nürburgring. É uma volta raiz, digamos assim. O cara, segura no braço o carro, literalmente, vocês vão ver, essa volta é sensacional. O jogo de câmeras que eles usaram nos anos 80 para isso é muito legal também. Então, vale a pena assistir Yellow Bird, um dos esportes que eu mais gosto até hoje. Seguindo, a Ruf também investiu para modificar e dar origem ao Ruf que eu mais gosto, ao modelo que eu mais gosto na história da marca, que é o CTR-2. Ele é baseado no 993, na geração 993, o último Porsche com motor refrigerado a ar. Carro já lendário, valores altíssimos no mercado. E, no caso do CTR-2, os números dele de potência são igualmente sensacionais. Ele usa bancos recaro, roll cage, tem freios maiores, dois intercoolers, e, nesse caso, motor biturbo, 3,6 litros, tem 520 cv e 70 kgfm de torque. Com algumas modificações, alguns exemplares do CTR-2 chegaram a sair com 580 cv lá da Ruf. Então, com uma preparação a um pouco ainda, um pouco mais de pressão, alguma coisa nesse sentido, algum ajuste fino para aumentar ainda mais a potência. A máxima dele é de 352 km por hora. E o que é legal da Ruf é que eles produzem, eles fazem esses carros em pequena quantidade. No caso do Yellowbird, foram 29 exemplares somente. E, no caso do CTR-2, foram apenas 16 produzidos, 16 montados por eles, sendo 12 não oficiais. 12 são carros 993 que o cara levou na Ruf e falou, transforma o meu carro num CTR-2. Porque a Ruf, assim como outras preparadoras alemãs, que eu vou falar mais adiante em outros episódios, ela também tem um certificado de montadora na Alemanha. Então, os carros saem com um chassi próprio da Ruf. Eles compram um chassi. Eles compram esses carros direto na Porsche. O carro tem um chassi de Porsche, mas tem um chassi da Ruf também. Então, por isso que aqui ele fala 16 produzidos. Sim, são 16 produzidos e montados dentro da Ruf, dentro da fábrica deles. Esses 12 foram convertidos depois. É bem legal essa seriedade, digamos, que o trabalho é feito. Eu acho fantástico. E tem muitas opções de Ruf. Eles fizeram várias versões, vários modelos, várias modificações de Porsche. Mas eu vou falar de um aqui que, inclusive, tem num jogo que eu estou jogando no PlayStation 4, que é o Gran Turismo Sport, meio viciado nesse jogo. Estou jogando pra caramba. Que é o Ruf CTR3. CTR3 foi lançado em 2007. Ele é baseado num Porsche Cayman. Ele já tem, como a gente sabe, o Cayman e o Boxster, hoje 718. O atual 718. Eles têm uma configuração que chegou próxima do ideal, porque eles têm um motor entre eixos. No 911 o motor fica pendurado, entre aspas, atrás. Mas ele foi também avançando. Você pega as gerações antigas, o 993. O motor era exclusivamente traseiro. E já no 991, vocês veem a matéria que a gente gravou. Ele é um motor que já fica até escondido. Porque ele é um motor que já foi modificado e levado mais pra frente no chassi. Justamente pra equilibrar peso e potência. Mas o Cayman e o 718, o antigo Boxster, tem o motor em posição central. Que é o ideal pra dividir peso e tudo isso. O CTR3, ele tem o chassi de alumínio Kevlar. Logicamente, novas tecnologias estão sendo usadas. E o motor de 3,7 litros biturbo. Com 691 cavalos e 80 kgfm de torque. Ou seja, uma patada. Realmente, sendo duas opções de câmbio. É isso que eu achei bacana nesse carro. Ele pode ter um câmbio de 6 marchas sequencial. Eu acho o câmbio sequencial muito legal. Você pode fazer o ponto-ataco só pra reduzir rapidamente. Você vê uns onboards desse. É muito legal notar essa característica. Ou então, ele usa o PDK. Que eu considero o melhor câmbio dos carros esportivos. O PDK é um belo câmbio de 7 marchas. Muito bem acertado. Aceita os desaforos com muita segurança também. O último detalhe é que a carroceria do Keiman foi redesenhada. E foi inspirada num visual da Porsche da década de 50. Que é esse aí. O 550 numa versão fechada. Então, é um carro realmente fabuloso. Com muitas inspirações no passado. E muitas referências perfeitas. Então, a Ruf está de parabéns. Que é muita história. E, particularmente, é uma das preparadoras que eu mais gosto. Inclusive, eu cheguei a entrar em contato com eles há uns anos atrás. Mas, falando do trabalho da garagem, eles convidaram até quando estivessem na Alemanha para fazer uma visita. E eu pretendo retomar esse contato quando tiver a oportunidade de ir. Porque vale a pena guiar um carro desse clássico e trazer aqui para vocês. Um super carro, aliás. Se tiver um Yellowbird lá para dar uma voltinha também, não acharia ruim. Muito bem. Obrigado pela audiência. A gente já vai encerrando. Em breve, mais matérias com preparadoras e outras coisas. E outros projetos especiais por aqui. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto